Bem, recebi uma pergunta sobre a vacina da Pfizer, se ela vai causar complicações ou problemas no futuro, né? Tá tendo uma, sei lá, uma assim, muito grande sobre intercorrências possíveis futuras na vacina. E na vacina da Pfizer, por ser uma tecnologia nova, né, de RNA mensageiro, gerou muita dúvida lá atrás, né? A gente sabe que a vacina foi a mais rápida feita na história, né, recorde, né? E que as pesquisas, desde a aplicação de tudo, elas estão ali naquela base de um ano e pouco, né? Que foi ano passado, descobriu, o coronavírus chegou e aí começou a se fazer a vacina. O caso da vacina da Pfizer é uma tecnologia que já se estuda há muitos anos, né? Mas o fato é que não existia essa tecnologia na prática numa vacina. E quando os estudos começaram, né, é um vírus, né, de vias aéreas, a tecnologia já existia e teve um resultado fantástico, muito bom, né? Como a gente fala aqui o tempo todo, toda vacina que está na prática, usando aqui no Brasil e tal, tem eficácia comprovada, né? Tudo isso, elas funcionam bem, elas são seguras, né? Elas são eficazes, mas aí começou a ter muita projeção dizendo que como essa vacina foi mais rápida, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois, três anos com ela, né? A maioria das teorias e das dúvidas, o questionamento das pessoas, né, que colocam aqui nos comentários, elas não fazem muito sentido, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, né? Algumas pessoas colocam que a vacina da Pfizer, por mexer com o RNA mensageiro, vai mudar o DNA. E no futuro, daqui a dois, três anos, algumas pessoas vão estar morrendo por isso. Isso não faz sentido, né? O RNA é diferente do DNA, o DNA está no núcleo da célula. É como se fosse a base genética toda a gente. O RNA, ele serve, né, existe uma conexão, né, do DNA e o RNA, né, mas ele faz, serve pra produzir proteínas, uma série de coisas. Ele está no citoplasma da célula, então a localização do DNA e o RNA é diferente. E o RNA não vai lá pra dentro da célula pra mudar o nosso DNA. Então não tem lógica que isso vai causar algum problema no DNA, vai mudar o DNA das pessoas, né? Eu já fiz até um vídeo falando mais ou menos disso, que na maioria das vezes as pessoas, né, não leem muito, não estudam essa parte biológica. Obviamente, né, você está no seu trabalho, você não é na área de saúde, não tem nenhuma obrigação de estudar isso. Mas vira e mexe a gente vê um filme, vê um seriado, vê uma notícia de jornal e pega ali mais ou menos perdido e mistura as informações e confunde as informações, né? E fala de mutação genética. Então assim, a maioria das vezes, né, essas dúvidas de mortes no futuro, modificação do DNA, elas não têm a mínima plausibilidade biológica, né? Outra coisa que tem que falar muito da vacina da Pfizer é dizer que ela vai selecionar cepas de vírus e os vírus vão ficar mais fortes, né? Meio que fazendo um paralelo àquilo com o antibiótico, a gente sabe que se utilizar antibiótico de forma desnecessária, isso é um risco, né? Mas não tem correlação também. Diferente do antibiótico, a vacina, ela serve para o sistema imunológico se defender quando você tiver contato com o vírus. Isso não vai selecionar um vírus mais forte, mais potente ou mais mutante. Não tem nenhuma lógica também disso, né? A terceira coisa que falam muito dessas mortes no futuro que vai acontecer da vacina da Pfizer é dizer que essa vacina, por ser de RNA, aí falam que vai deixar nosso sistema imunológico mais fraco. Ela não mexe com nosso sistema imunológico no sentido de deixar mais fraco ou mais forte. O que ela vai fazer é apresentar para o seu sistema imunológico um agente que ele não tinha contato e a partir daí seu corpo vai ficar com a defesa contra aquele agente. Então a vacina da Pfizer, cada vacina tem uma lógica de apresentar para o seu corpo um agente para você produzir anticorpos. A gente já falou aqui da AstraZeneca e da Janssen, vetor viral. Um vírus enfraquecido de outra espécie é apresentado no seu corpo. Lá dentro desse vírus tem as partes que você quer que a pessoa, que o corpo defenda contra o coronavírus, que é justamente uma parte do coronavírus que serve para fixar tudo isso e pronto. E aí quando você tiver contato, você já tem aquela defesa e seu corpo se defende. Isso é uma forma. No caso da vacina da Pfizer, isso é feito através do RNA. Então a tecnologia é realmente muito mais moderna, né? E uma tecnologia que está funcionando muito bem, com uma série de vantagens, de eficácia e de segurança também. Então, como eu falei, não tem estudo para dizer que uma vacina é melhor que a outra. Mas os números apresentados, a da Pfizer está excelente. Tanto que são trabalhos diferentes, mas o número quando você ouve de eficácia, hoje em dia, né, as vacinas com essa tecnologia tem mostrado uma eficácia muito boa. E os trabalhos, sem querer comparar trabalhos diferentes, numericamente ou objetivamente eles têm sido maiores, certo? E as intercorrências que aconteceram, como a gente já falou, né, de Guilain-Barré, tem acontecido também em outras vacinas, mas um número muito, muito pequeno. Então, imaginar que você que está tomando a vacina da Pfizer, ou que tomou a primeira dose da vacina da Pfizer, vai ter alguma morte, algum problema, isso não faz sentido. Como eu falei com vocês, algumas pessoas nos vídeos que eu faço de complicações futuras, falam assim, você não tem bola de cristal para saber. Não é ter bola de cristal. Tudo, quando a gente fala de ciência e medicina, ela tem uma certa lógica, tem um sentido, então as coisas funcionam. Então, para você fazer uma hipótese ou imaginar que vai acontecer morte, você tem que explicar ou justificar por quê. E todos os argumentos que vem falando hoje em dia, eles não têm essa plausibilidade. Não muda o DNA, não vai enfraquecer o sistema imunológico, não vai selecionar vírus a mais. Então, também, muito, essa especulação que vão ter milhões de mortes, também não faz sentido, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.